BEST E FAB BEST E FAB BEST E FAB HIT MUSIC BUE DE BANGA Niga, eu tô aqui Preto de vencer a tua cidade Vou com o meu tipo, tô com a minha Niga, eu não sei Vou que você é besta, a trinta e vanda Quando chegamos, vamos sair da mão Digo com alguém, tipo, não sei Puxa e molhar, entrega no ué Dê-me o tapão, adorame a gang Adorame a gang Adorame a gang Adorame a gang Niga, eu tô aqui Bem, bem, banque, chupa ma dream Me fecha um hueso, boca del trip, baby Assustado, toco no more thrift Esa chão me solta con dizer Me amarguei em cara, perto de Louis V Olha a catana que tá no more win Esses mole niga falam de power Dama bem, banque, sofá de power Otro no perdida com a minha mãe Falaram do frete daqui, não chegamos Faço salário é gues Na marca sempre a condizer Olha a catana no pé Let's be it Eu tô bem ruim Temos estados com o trip do imã E adora-me em game Ela tá banca de todo mundo Niga, lhe toca o deitado na pulse Niga segura da vida Dá-me seguir Paga na pulse daí Olha a mó gangue no cap Deixa a capeste no trança com os direitos Nunca mano, só te lhe com alguém Cuide-me a nutu-se também Olha a ma tripa, não estamos distantes Todo o meu trip no rosto é catata Eu fui no bíblio e solta Quando eles é catata no teste Com o quarto dos meus pés Girl, let's get it Com todas as minhas gangues Dentro da parte, sou fã Niga, sou fã E pede de vencer a tua cidade A tua cidade Vou com o meu tipo Tô com a minha mãe Niga, não sei Niga, não sei Faca ser besta Quando chegamos Vamos sair da man Dilo pra quem Tipo, não sei Puxa em molhar Entrega no equipe Adora a minha gang 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 Niga, assustado Tá falando da gangue Toda a minha louca Falou da minha baby Nem que na minha Eu não uso de rage Eu tô blanquico Eu tô de modrede Fio da rosto no negue Rosa que custa o Mercedes E vem versante No corpo do flex Não tenta com o Mario Não tenta com a gangue Rolo, rolo com a minha gangue Let's go Sempre vejo como a besta Da mata panca Só olha pro B Ela me fala gostou da minha elite Hotel e Flex E até aia Ela me fala Tilo pra quem Puxa em molhar Dê-me tapar Adora a minha gang Adora a minha gang Adora a minha gang Adora a minha gang Adora Ritmo